O Fábrica D tem os cursos mais completos no mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesma existência. Mas todos podem contar com o Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala pessoal, fala querido, fala querida. Vamos a mais uma aula de revisão aqui. Para você que é nosso aluno, fique tranquilo, essa aula vai para a área interna do aluno, para que você que está vendo a gente na parte aberta, ela vai ficar um bocadinho de tempo aqui no YouTube, depois vai ser removida e ficará disponível apenas para assinantes. Então, corre lá no site que você já está careca de saber. Se você ainda não está careca ou você ainda não sabe, anota aí que é fabricad.online. e lá você encontra os nossos planos em versão de 1 ou 2 anos, detalhes de preço, etc. Você virá lá na plataforma, assim que você acessar a nossa home. Tá bom? Elipse, galera. Elipse dentro das cônicas, tirando circunferência, né? Geralmente, quando eu falo em cônicas com aluno, o cara pensa mais em elipse, perda e parábola. Circunferência também é cônica, galera. Tá? Mas, a partir da elipse que o cara começa a ter problemas de verdade. Circunferência, bem ou mal, ele vê bem ou mal no terceiro ano, alguns sim, outros não. Mas, elipse em diante, tem colégio que não chega nem perto disso. E aí, o cara, quando vai para uma preparação de alta performance, vai para um SPSEX, vai para um IMITA, para um AFEFON, ele sente dificuldade. Primeiro, que as questões que caem sobre isso variam do céu ao inferno. E, segundo, ele nunca viu aquilo na vida. Então, ele tem que rapidamente pegar no tranco e já sair aprofundando aquilo para se preparar bem para os concursos. É o que a gente vai te fazer hoje aqui. Vai relembrar e, ao mesmo tempo, aprofundar, barra revisar várias coisas que são importantes para você. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Primeira questão aqui, já da AFA. Lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano, que juntamente com os pontos A-3 e 5 e B-3 e 5, determina triângulos com perímetro. 2P igual a 16 é uma. Gente, tem questão de cônica, que vai querer só que você diga essa hipérbole, diga essa elipse, e outras que vão querer super detalhes sobre elas. A primeira coisa que eu te falo, na hora de pegar isso para estudar, é não fique apenas se apoiando no método da força bruta para fazer as coisas. Ou seja, não fique apenas querendo montar a equação e esquecer das propriedades, por exemplo, você tem uma soma constante na elipse. Quando você vê a definição, vê a teoria, a gente fala para você o quê? Amigo, falou em soma constante, já pensa em elipse. Falou em diferença constante, já pensa em perímetro. Ok? Falou em distância até um ponto, igual a distância até uma reta, aí já é parábola. Tá? Soma constante, elipse, diferença constante, hipérbole, e distância até um ponto, igual a até uma reta, parábola. muito mal e porcamente, muito por cima, é isso que você tem que saber. Tá? Para, de forma assim, só pelo conceito geométrico, identificar se é uma coisa ou se é a outra. E aqui não vai ser diferente. Repara o seguinte, vamos mais ou menos aqui desenhar como que esses pontos estão marcados, né? Vai ver que a questão é bem fácil. você tem aqui o ponto menos 3 e 5. E tem também o perímetro, ele fala, que é igual a 16, né? Vamos ver o seguinte. Pela posição desses pontos, galera, eles estão de tal maneira que está aqui o B, né? 3 e 5. Está aqui o A. Menos 3 e 5, tá? Vou subir aqui um pouquinho. Para você enxergar melhor. Então, meu amigo, eu já sei que aqui um dos lados do triângulo é o AB. E a distância entre eles vai ser o quê, né? Vai ser isso, que é 3. Ah, não é menos 3? Tá, menos 3 é a posição, mas a distância é 3. Então, o lado AB como um todo, ele vale 6. e como o perímetro da figura é 16, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Você tem o lado AB, vamos chamar o terceiro verso de C, então vai ter um BC e vai ter um AC, de tal maneira que a soma tem que dar 16. Mas como esse aqui já vale 6, essa soma de BC com AC, se eu passar o 6 para o outro lado, vai ser igual a 10. Então, meu querido, o que acontece é que você vai ter o seguinte, quando você começa a ver a matéria de elipse, você aprende o quê? Que a elipse é o lugar geométrico dos pontos variáveis. E no caso aqui, qual é o ponto variável? É o C. Você não sabe onde ele está, mas qual característica dele que é fixa? Dele até o B, mas dele até o A, tem que ser fixo igual a 10. A gente aprende que isso é característica que diz que eu tenho uma elipse, então já pode marcar a elipse aí na questão, na letra A ali. E, inclusive, se eu precisasse seguir adiante, essa constante que tem aqui é o 2A. É o 2A, que é o tamanho do eixo maior da elipse. O A daria 5 e assim eu poderia seguir com o restante das coisas que faltam. ou se é que está em algum lugar de tal maneira que a soma das distâncias dele até o B, que é fixo, e até o A, que é fixo, é constante igual a 10. Inclusive, esses pontos fixos a gente aprende a chamá-los de focos da elipse. No caso aqui, a elipse à qual eu vou dar origem são os focos dela. Então, os focos estariam nessas duas posições aqui, menos 3 e 5 e 3 e 5. Mas só de eu fazer uma soma constante na mesma hora, eu já associo isso, meu querido, a uma elipse. E o ponto C vai ficar em qualquer lugar aqui, não sei se está lá embaixo, se está lá em cima, de tal maneira que a soma da distância dele até o A e até o B fique, no caso ali, igual a 10. Se eu começar a desenhar as possíveis posições do C, você vai ver que isso vai dar uma figura oval, quando eu ligar as possíveis posições dele, que é justamente a figura da elipse. Mas só quando eu achei a distância constante, há muito tempo eu acho que tinha marcado a letra A. Tá bom? Então, só para você também, na hora, não ficar divagando e filosofando sobre a questão. Morreu essa daqui. Vamos seguir então, gente. Próxima aqui, questão já do ITA, não é difícil, ITA 2006. os focos de uma elipse são F1, 0 e menos 6 e F2, 0 e 6. Aqui. Então, os pontos A, 0 e 9 e B, X3 com X, maior que 0 estão na elipse. A área do triângulo com o verso em B, F1, F2 é igual a... Gente, questão de analítica, primeira coisa, mesmo que isso não vá matar em definitiva a questão, faça sempre um esboço do desenho. Esboço, galera, a questão está pedindo um desenho? Não, nem discursiva ela é. Mas pelo menos um esboço você tem que ter, senão você vai se perder e acabar sempre indo pelo lado totalmente algébrico quando de repente alguma coisa em particular na questão, como foi a anterior, vai te ajudar para geometricamente, sem uma contarada danada, resolver a questão melhor ou até, de cara, marcar a opção. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho os focos e o ponto A09. Focos aqui, eles estão em qual eixo? Se é 0 e menos 6 e 0 e 6, eu tenho que os focos estão no eixo vertical y. Os focos sempre seguem o eixo maior. Como assim? Onde estão os focos? Está o eixo maior. Onde está o eixo maior? Estão os focos. Então, se os focos estão na vertical, é porque a elipse vai ser aquela figura oval aqui, onde a maior parte dela, o eixo mais longo dela, o eixo maior, será o eixo y. Tá? Vai ficar algo mais ou menos assim. Então, aqui está o f2, que é o que tem o y positivo e aqui o f1. Tá? Então, 0 e 6 e 0 e menos 6. Ok. Tem um ponto A09, que ele disse que está na elipse, né? 0 com 9. Está lá em cima. Para estar na elipse e para ter o x igual a 0 e o y igual a 9, é porque esse ponto é um extremo do semeixo maior. Eu desejo a gente ver isso. E aí, o que eu já descobri com isso? Duas coisas. Primeiro, que o c, que a semidistância focal é 6, e que o a, que é a metade do eixo maior é 9. E são essas distâncias que eu marquei aqui. Tá? Aí tem um bom ponto lá que é Bx3 perdido, né? Cujo x eu vou ter que achar e ainda quero a área do triângulo Bf1, F2. Vamos lá, galera. Coisas que você não pode deixar de saber na elipse. Primeira coisa, definição de relação fundamental da elipse, que é parecida, mas não é igual com a da hipérbole. Como é que é da elipse? Fala aí de casa aí para mim. Isso, a² igual a b² mais c². Tá? Você sempre deixa o parâmetro do eixo maior como sendo meio que, digamos, que a hipotenusa aí da fórmula, né? Que isso é praticamente um Pitágoras. Isso vem de um Pitágoras. Então, ó, usando a relação fundamental da elipse, você vai ter, então, o quê? Que a² é igual a b² mais c². Aí fica 9² igual a b² mais 6². Fica 81 igual a b² mais 36. Aí pronto. Joga esse 36 para a esquerda que fica b² igual a 81 menos 36. Você vai ter, então, 45. Se eu tirar aqui, né? Fatorar, tirar a raiz, vai dar mais ou menos 3 reais de 5. Só que o b é tamanho de eixo. O b é um tamanho, então ele é 3 reais de 5, né? Os pontos que vão ter não sei o quê com mais b, não sei o quê com menos b, mas ele mesmo é 3 reais de 5. Então, tipo, esse pontinho aqui, daqui, ó, ele vai ter coordenada 3 reais de 5 e 0 e esse outro daqui vai ter coordenada menos 3 reais de 5 e 0. Lembrando que a metade de cada eixo, né, é ou a ou b. A metade do eixo maior é a e a metade do eixo menor é b. Então, aqui, ó, esse tamanhozico que está aqui, ele é b. Tá bom? Beleza, gente? Aí, o que que acontece, né? Para eu trabalhar aqui de forma que eu consiga achar a coordenada desse ponto B, galera, volta para mim. O que que vai acontecer? Bom, agora eu vou ter que montar a equação da elipse. Equação da elipse com centro na origem é o caso que geralmente mais cai. Não que não caia com centro fora dela, mas ao contrário de circunferência, que é muito distribuído, na elipse, na hipérbole, primordialmente, se você não sabe nada, comece estudando os casos que eu tenho centro na origem, no zero, zero. Que aí você vai ter o quê? Você, no caso em que tem centro na origem e eixo maior sendo o eixo y, aí você vai ter que x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 igual a 1. Esse A aqui, ele sempre fica embaixo, galera. Sempre ele ali está embaixo, tá? Ali está embaixo da letra que é referente ao eixo maior. Está vendo que o A está embaixo do y? Porque o eixo maior é o eixo y. Se fosse o eixo maior e o eixo x, aí ficaria x2 sobre a2 mais y2 sobre b2. Eu trocaria de posição, porque o A teria que ficar embaixo do x, porque aí o x que seria o eixo maior. Como nesse caso o maior é o y, então o A está embaixo dele. Não troque as bolas. E aí, substituindo o que eu achei, você vai ter que x ao quadrado sobre b ao quadrado, já está aqui ao quadrado, né? 45. Mais y ao quadrado sobre A ao quadrado, o A ao quadrado era, está aqui, 81, né? Que o A deu 9, igual a 1. Tendo a equação da elipse em mãos, meu bebê, aí eu posso pegar aquele ponto que é o ponto zero, zero nada, que é o ponto x e 3, e substituir ali dentro para saber qual é a coordenada x dele que está faltando. Então, vai ficar ali, x ao quadrado sobre 45 mais 3 ao quadrado sobre 81, tudo isso igual a 1. Fica x2 sobre 45, 9 com 81 corta, vai dar 1 nono. e aí, já passando para o outro lado, veremos que x2 sobre 45 é igual a 1 menos 1 nono. Você vai ter que o x2 sobre 45 será igual a 8 nonos, e aí, corta um 9 com 45, né? Dando ali 5. Então, x2 vai dar 40. ou faturando 2 raiz de 10. Tá? Achei o x do cara, a gente ficaria mais ou menos, mas eu já disse que o x é positivo, então nem botei o menos ali para economizar tempo, espaço e cérebro. Tá bom? Aí, ele quer a área do triângulo com o vértice em BF1 e F2. Cara, tem mil maneiras da gente pegar, volta para mim, da gente pegar e fazer isso, tá? Mas ali, como o F1 e F2 já estão ali no caso todos na vertical, eu posso fazer aquela forma que você aprende álgebra linear, que você bota o meio do módulo de um delta, se você não conhece isso depois, e outra aula eu explico. Tá? Ou aqui, pelo desenho, está bem propício a fazer o quê, né? Tem um F1 que é 0,6 e o outro que é 0,6. Aí, o B deu, isso aqui deu 2 vezes 10, né? Bom, o x deu alguma coisa e o y dele é 3. Se o y dele é 3, ele está na metade desse caminho aqui, Amigo, pronto, pelo desenho, se os F estão certos, então, você é só vai pegar aqui, legal, fecha um triângulo com essa galera, que aí a base vai dar 12, né? Eu meio que olhando de lado, né? Olhando isso aqui como se na altura, tá? Imagina um triângulo aí meio virado, meio deitado. E a altura é essa distância, que é 2x10. Então, a área vai dar o quê? Base e a altura é sobre 2, vai dar a base que é 12 e a altura que é 2 raiz de 10 sobre 2. Pronto, corto 2 ali como se fosse a invejosa e aí vai sobrar 12 raiz de 10. Pronto, unidade de área, né? Você sabe. 12 raiz de 10 é, no caso aqui, letra D de Deus. Mas qual é essa tal outra fórmula, professor Fortão? Fala para mim. Claro, olha só, para você que não lembra, tem uma fórmula aqui que serve para achar a área de qualquer polígono, que é o meio do módulo de um delta. What's fucking hell is that? É o seguinte, esse delta, ele aqui, não é um determinante, mas ele lembra o determinante, mas ele não é, na essência, o determinante. Mas o cálculo é muito parecido. Você vai fazer uma conta que lembra muito a que é a regra de Sarrir. E aí, é assim, você vai anotar um embaixo do outro os pontos que fazem parte da figura. Pode ser quadrilátero também, isso aqui serve para qualquer polígono. Eu vou começar do foco 06, mas tanto faz. O que importa é, começando eu por um ponto, que eu termine de escrever por aquele mesmo cara pelo qual eu comecei, isso é importante. Não importa por quem você comece, mas você vai ter que terminar com ele. E aí, você vai que nem na regra de Sarros, Sarrir, que seja, como é que você fala, botar aquelas diagonais para a direita com mais e para a esquerda com menos. Tudo funciona como determinante. Ia vai ficar o quê? 0 vezes 3 dá 0, 2 raiz de 10 vezes menos 6, 0 vezes 6, agora na parte verde, lá em cima. Menos 6 vezes 2 raiz de 10, menos 3 vezes 0, menos 6 vezes 0. Vai virar um bando de coisa. No final, só esses dois termos vão sobreviver, né? Menos 12 raiz de 10 com outro menos 12 raiz de 10. Aqui e ali, né? Esse e esse. Aí pronto, a chara de um polígono para essa fórmula é você ignorar agora aqui o sinal e fazer um meio que deu menos 24 raiz de 10, né? E fazer um meio do módulo de menos 24 raiz de 10. Isso, então, vai dar 12 raiz de 10 unidade de área. Tá bom, gente? Beleza? Então, com isso daí, você tem uma ferramenta poderosa que vai te atender em qualquer tipo de questão quando você não tiver geometricamente ali fazendo esboço nada que favoreça um cálculo rápido como foi o caso aqui. Tá? Vamos seguir, então. Próxima aqui, questão de 2005 da Man. Ele fala assim, numa elipse de semieixos A e B inscreve-se um quadrado com lados paralelos aos seus eixos sobrinha isso. A área do quadrado expressa em função de A e B é, meus amigos, olha só, em algumas questões quando ele não te dá quem é o eixo maior, quem é o eixo menor ou quando ele nem dá sombra de, assim, de dica de que você vai trabalhar com os eixos X e Y. Aqui está tudo muito só na base da propriedade de metria plana, né? Deu o tamanho dos semieixos, não falou nada de eixo, nada de ponto, nenhuma coordenada e aí o que o cara vai ficar confuso? Ele vai ficar assim, caramba, o que eu vou fazer? Mas, cara, às vezes você, na hora que for fazer a questão, na hora do seu rascunho, é bom você estabelecer um sistema de eixo X e Y mesmo quando eles não estiverem ali mencionados, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Pô, mas o cara nem fala se o eixo maior é o X ou Y, meu amigo, significa que se você fizer um ou outro não vai fazer a menor diferença. Porque, repara aqui, para ele, só importa que os eixos se chamem A e B. Então, eu vou fazer aqui o com eixo maior no X, mas se você, na sua casa, em credo, refizer com eixo maior no Y, você vai achar a mesma coisa, tá? Então, está aqui, né? você vai ter que esse tamanho B, e esse outro daqui vai ser o A. OK? Então, o que você vai ter aqui? com isso, a equação ficaria o que, né? Já que o eixo maior, eu estou botando no eixo X, aí o A tem que ficar embaixo do X, tá? E o A ficando embaixo do X, queridos, né? Você vai ter o seguinte, o eixo maior, aqui, ele vai ser o eixo X. Com isso, eu tenho o quê? X² sobre A², mais Y² sobre B², igual a 1, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Estabelecido aqui, no caso, a equação, eu tenho que agora ver como é que eu vou usar isso. Reparar que eu tenho que ter um quadrado inscrito nessa elipse. Deixa aqui ainda, tá? Como eu tenho que ter um quadrado inscrito na elipse, eu vou desenhar esse quadrado lá dentro e vou ver de que forma, por equação, eu consigo ver uma condição para que ele esteja inscrito. Isso é uma novidade, né? De matéria plana, você não pegava lá quadrados dentro de elipses. Então, vamos por analítica mesmo. Então, olha só. Aqui, você tem que imaginar o seguinte. Vamos desenhar um esboço do quadrado. Nossa Senhora, está muito esboço. Vamos deixar menos esboço isso. E aí, meu amigo, é, né? Você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Vou chamar de L o lado. Deu uma roubada aqui muito tosca, mas tudo bem, está valendo. Se eu chamar de L o lado, aí, cada metade vira L sobre 2, né? Pode ficar ruim a conta. Eu vou chamar o lado de 2L, tá bom? Só para as metades serem L. Legal? Aí, você inventa muito. Não, pô. É só para não ficar com conta escrota para não piorar a nossa vida. Então, cada metade vai ser L. Quando cada metade vai ser L, aquele pontinho ali daqui na superior direita, esse aqui, ele tem coordenadas L e L. E todos vão ser assim, nós vamos dar um sinal, né? Esse aqui é o P1. O P2 vai ser o quê? L com menos L. O P3 vai ser o quê? Menos L com menos L. E o P4 vai ser o quê? Menos L com L, né? Aqui o x dele é negativo. O que importa é pegar um ponto desse que pertence à elipse e achar as coordenadas dele em função de A e B. Porque a área do quadrado é o L ao quadrado, só que eu quero em função de A e de B. Então, se eu pego esse ponto e substituo ele na elipse, que ele está tocando na elipse, e também no quadrado, eu consigo achar o que eu quero. Tá? Então, vamos lá. Como esse ponto está na elipse, as coordenadas dele podem ser substituídas lá em cima. Opa, tá? E você vai ter o quê? Você vai ter que isso vem para cá, isso vem para cá. Então, fica L ao quadrado sobre A ao quadrado mais L ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Tire o MMC que vai ser A2 vezes B2, né? Então, fica L2B2 mais L2A2 tudo isso igual a 2B2, né? Tirei o MMC e aí os termos que estão sobrando subiram multiplicando os numeradores antigos. Esse L ao quadrado pode entrar em evidência. fica L2 que multiplica A2 mais B2 igual a 2B2. E aí, pronto. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, vai dar 2B2 sobre A2 mais B2. Só cuidado, meu querido, que se você pegou ali e chamou o lado de 2L, A área é 2L ao quadrado, hein? Então, tipo, cuidado para eu marcar a letra errada. A área do quadrado aqui, ó, é o 2L elevado a 2. Então, é 4L2. É 4 vezes A2B2 sobre A2 mais B2. Então, aí sim, agora eu tenho a resposta que vai ser no caso aqui letra D de dado. Tá bom? Muito cuidado com isso. Ok, galera? Beleza? Próximo, então, aqui. Questão do IME agora da primeira fase. A prova meditiva, né? Uma elipse cujo centro encontra-se na origem e cujos eixos são paralelos ao sistema de eixos cartesianos por seu comprimento da semidistância focal igual a raiz de 3 e a excentricidade, primeira vez que ela aparece aqui hoje, ó, igual a raiz de 3 sobre 2. Considere que os pontos A, B, C e D representam as interseções da elipse com as retas de equações Y igual a X e Y igual a menos X. A área do quadrado ABCD, eu gosto de fazer essa questão depois dessa que eu acabei de fazer agora porque você vai ver como que elas estão interrelacionadas e como que é bom você realmente, criatura, treinar até dizer chega para pegar uma questão como essa aqui e já reconhecer mesmo que o enunciado seja diferente no raciocínio dela o raciocínio da questão anterior. Sério? Sério. Quer ver? Olha só. Fazendo esboço aqui, primeiro, né? Ela não é literal, mas dá para achar o tamanho dos eixos porque semidistância vocal semidistância focal é o C. E para quem nunca ouviu falar em excentricidade ou já esqueceu? excentricidade é C sobre A e aí como o E vale raiz de 3 sobre 2 o C é raiz de 3, né? e o A vai ser igual a 2. Ah, mas mestre, o que é no caso excentricidade? Eu entendi a fórmula, mas tá, decorei. A excentricidade já vai me, no caso me dar, volta para aqui, para cá então. O quanto a elipse é fininha ou mais gordinha, tá? No caso aqui, ela varia de 0 até 1 de acordo com a elipse. Se é algo fininho, quase uma linha reta, vem para a tela, ou se é gordinha, quase uma circunferência. porque a circunferência a gente pode considerar como se fosse uma elipse onde, entre aspas, os eixos maior e menor é a mesma medida, onde o A é igual a B, tá? Inclusive, a área da esfera, da esfera, a área do círculo é PR2 e a área da elipse, para quem não sabe, é πAB. Faz o A igual o B aqui e chama de R. Fica π vezes R vezes R e dá PR ao quadrado. Muitas das coisas de elipse para circunferência, você faz um paralelo desse jeito. Inclusive, como você vai para aquela matéria que cai na naval, que é superfícies quadricas, que é achar o volume do elipsoide, que é o resultado da rotação de uma elipse em torno do eixo X ou Y, é só você pensar no volume da esfera. O volume da esfera é 4 terços de PR ao cubo. O elipsoide é como se fossem três R's cada um de um tamanho diferente. Porque lá você tem três eixos, que é no R3, 4 terços de P, ABC. É isso. É assim que eu, como aluno, lembrava dessas fórmulas malucas. Tá bom? Mas isso aqui é mais um comentário, para você não ficar tão perdido. Agora vamos continuar com a questão. Achei o A, já tenho o C. Posso, pela relação fundamental, também achar o B. Então, como diriam os Beatles, vamos de Ler e B. Então aqui, estou péssimo hoje. Você vai ter o quê? tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fica 2 ao quadrado, que é igual a B2 com raiz de 3 elevado a 2. Fica 4 igual a B2 mais 3. Então, B2, ele vai dar 1. Tá? Então, como B2 ele é igual a 1, B é igual a 1 também, né? Claro. Aí, o que que acontece, Mané? Você vai ter agora aqui o seguinte. Repara aqui, no caso, o que que vai acontecer? A gente vai ter que pegar aqui e construir a equação da elipse, né? Porque, se a semidistância for que é igual a raiz de 3, ele, de novo, ele não fala, no caso aqui, ele só fala que os eixos são paralelos ao sistema de eixos cartesianos, ou seja, não é uma elipse rotacionada, e que o centro está na origem. Mas não fala qual é o eixo maior, né? Não tem um, no caso, informações disso. Então, é que nem a questão anterior. Mesmo sem saber qual é o eixo maior, eu vou tomar de exemplo ele como sendo do eixo X, e aí, vou fazer tudo embasado em cima disso. repare aqui, gente, assim, no caso, ele está pegando a interseção das retas Y igual a X e Y igual a menos X com a elipse e falar que essas interseções formam um quadrilátero. É que nem a questão anterior. Só que na questão anterior, eu parti do quadrilátero, que era um quadrado, e tracei as diagonais, né? Você vai falar, pô, mas que diagonal? Então, não traçou diagonal nenhuma lá? Cara, sim e não, porque assim, quando eu faço a interseção da reta Y igual a X com a elipse, eu estou determinando ali em cima o ponto de interseção que tem o X igual a Y. Ou seja, que ponto vai ser aquele lá em cima? Vai ser o ponto de coordenadas A e A, né? Porque quem está dentro dessa reta tem que ter o X igual a Y. E esse ponto aqui vai ser de coordenadas A e menos A. Sendo A maior do que zero, né? Vai fazer sentido aqui direitinho. Então, você tem um quadrilátero que ele tem o quê aqui? Ele tem um lado igual a 2A e aí você vai ter tudo o que você queria, tá? É só agora a gente pegar aqui e achar quanto é que vai dar tudo isso, ó. Quanto é que vai dar o A no caso. Tá bom? Então, vamos lá. Pega então aqui, ó. E a gente vai ter o quê? Pega ali e como esse ponto está dentro da equação da elipse e ficou assim. X2 sobre A2 mais Y2 sobre B2 igual a 1. Vamos chamar de A, não? Senão você vai acabar confundindo com o A que estava ali no parâmetro agora que eu me toquei disso. Vamos chamar então de K e K. Um K maior que zero. Pronto. Então, o A mesmo que é o parâmetro da elipse ele deu 2, né? A² é 4 e o B deu 1 A² é 1 fica assim. Substituindo as coordenadas daquele ponto lá dentro ou seja, trocando XY por K teríamos que K² sobre 4 mais K² é igual a 1. Fica 5K² sobre 4 é igual a 1 e aí você vai ter que o K² será igual a 4 quintos. Deixa o quadrado mesmo. Ele vai já já ir ao quadrado de novo. Tá? Então, finalmente, bebê como ele que é a área do quadrilátero o quadrilátero ele formado na verdade vai ser um quadrado, né? Até porque olha a inclinação dessa reta com o eixo X, né? É 45 o coeficiente angular é 1 você vai ter aqui, ó as diagonais perpendiculares entre si e no retângulo isso não acontece, tá? Então, tenho certeza com isso que eu tenho um quadrado de lado 2K que é K aqui embaixo esse pedacinho e K aqui em cima esse outro pedacinho e aí a área novamente é o lado 2K² vai dar 4K² ou seja 16 sobre 5 o que vai ser então a letra D beleza? A fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance estude conosco para a SpaceX AFA ou até mesmo IMIUITA se você não tem base não tem problema nós vamos do básico ao avançado sempre pensando em você quer aprender? vem pro fábrica D Bom galera questão agora da escola naval questão que pede aqui como que essa reta tangencia essa elipse bota aqui pra mim rapidinho muito cuidado com questões que pedem essa condição de tangência entre uma reta e uma elipse entre uma reta e uma hipérbole por que gente? porque a variedade de coisas que você pode fazer é muito grande tá? e aí você tem que treinar mesmo ah, mas você dá um bisu A que faz uma linha aquele bisu quem conhece ele que eu dou é pra quando é dado o ponto de tangência se não for dado esquece isso se você não conhece depois você vai lá em alguma aula nossa na plataforma e vê mas não é o caso aqui não tem casos também que você vai ter que agir da forma mais simples possível pensa comigo meu irmão o que ou minha irmã né? o que que é no caso é um ponto o que que é no caso uma interseção uma tangência entre uma reta e uma cônica é um ponto de interseção é você ter apenas um ponto de interseção tá legal? então tendo apenas um ponto de interseção você vai imaginar o que? bom, existe uma equação da reta e outra da elipse ou de hiperbo o que quer que seja eles vão formar um sistema como é que você desde o passado quando eu nem tinha ouvido falar em icônicas é... usava a ideia de ponto de interseção não era você encontrar o ponto de tangência? pois então galera é isso que você vai fazer aqui você vai trabalhar a ideia de que achar o ponto de interseção entre eles um ser tangente ao outro é ter apenas um pontinho e tu vai ver que ao fazer as contas eu vou aqui achar uma parada com a cara de uma equação do segundo grau e aí eu vou ter que forçar essa equação até o delta igual a zero se você não entendeu me aguarda que eu vou explicar isso agora vamos lá olha só então achar ponto de interseção entre as duas supondo que eu ainda não sei que esse ponto é único supondo então que eu não sei ainda que são tangentes então você vai ter que ter o que? você vai ter que ter um sistema sendo resolvido com eles então você vai ter que x ao quadrado mais quatro vezes mx mais três ao quadrado isso vai ser igual a um tá? aí pega e faz o que? você vai ter quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo igual a um feito isso faz aqui uma distributiva você vai ter x2 mais 4m2x2 mais 24mx mais 36 igual a um e aí o x ao quadrado eu vou colocar em evidência fica 1 mais 4m2 que multiplica x2 mais 24m vezes x mais 35 igual a zero e aí com isso cheguei a uma equação que é do segundo grau se você não está enxergando uma equação do segundo grau em x essa equação que teoricamente me daria o ponto geral do segundo grau em x essa equação teoricamente caso eu não soubesse que é um ponto só é que me daria ou daria uns pontos de interseção entre as duas só que como eu já sei que eu quero que seja tangente aí eu sei que o delta tem que ser o que? igual a zero se fosse secante e cortasse em dois pontos o delta daqui seria maior que zero e se fosse para não cortar aí eu teria que impor o que? o delta menor que zero vamos escrever isso só como forma de revisão se o delta for maior que zero reta secante a cônica e essa ideia vai se aplicar também em hipérbole nas demais se o delta for igual a zero reta tangente e se o delta for menor que zero aí você vai ter uma reta exterior só uma coisinha uma parada que você não pode fazer de jeito nenhum é confundir a condição para ter uma reta tangente ou não com quando você tem na questão uma circunferência porque quando tem uma circunferência vem para cá você tem uma gama de coisas a serem usadas maior porque uma reta tangente é uma circunferência é perpendicular ao raio e aí você poderia falar que a distância dessa reta ao centro é igual ao raio poderia também usar que a reta que passa pelo centro que é a reta que forma o raio e a reta que eu quero são perpendiculares aí vai fazer aquela condição de perpendicularidade mas isso minha gente é na circunferência na elipse tu não tem raio não é uma circunferência é uma elipse tá então nela você não tem como usar isso bom só para ficar bem claro então aqui voltando nesse caso aqui eu vou ter que ter o delta igual a zero então ó o a da equação é esse o b é esse daqui o c é esse daqui então delta vai dar b ao quadrado menos 4a vezes c 24 ao quadrado é 5,7,6 menos 4 vezes 1 vezes 35 isso vai dar 140 4 vezes 35 140 vezes 4 já fazendo o produto final 560 m2 5,7,6 m2 menos 560 então aí ó 16 m ao quadrado aí pronto eu jogo 140 pro outro lado jogo 16 pro outro lado posso cortar algumas coisas aqui divide-se embaixo por 4 e o m2 vai dar 35 sobre 4 se o m2 dá 35 sobre 4 só fica aqui bonitinho né só aqui de organização ele vai dar mais ou menos raiz de 35 sobre 2 pronto teto amiguinho tá aqui a resposta que vós me sei queria tá então pega então aqui marca a letra E tá mais uma detonada você que está nos assistindo e não conhece o nosso trabalho não esquece de usar o cupom padrão da gente que é o cupom militares pra ter 10% de desconto na plataforma do Fabrica D e seja feliz conosco venha fazer parte da nossa família só não me peça pra fazer o pergaminho direito que eu nunca faço direito tá bom vamos seguir próximo aqui gente questão da AFA novamente tá o pessoal que está aí preocupado com a prova da AFA vai ter aqui uma supervisão conosco constantemente mas sempre com aquele esquema né vem pro YouTube e depois sai vai apenas pra plataforma bom então vamos dar mole seguinte na figura baixa F1 e F2 são focos da eripse x2 sobre 25 mais y2 sobre 9 igual a 1 o ponto C de coordenada 0 e 3 meios pertence ao segmento MN os segmentos AC CB e MN são respectivamente paralelos aos segmentos F1P PF2 e F1F2 ele quer saber a área da figura sombreada em unidades de área bom primeiro o que eu posso extrair aqui da equação da elipse o valor maior está embaixo do x está vendo que é 25 realmente o maior é o x aí com isso você vai ter que o ao quadrado é 25 e o b ao quadrado é 9 dá pra achar o C né fazendo a relação fundamental da elipse já decorou ó não esquece excentricidade C sobre A e você tem a relação fundamental A2 igual a B2 mais C2 e aquela definição bem do iniciozinho que os pontos da elipse são de tal maneira e de um deles até o foco mais a distância dele até o outro foco é constante igual a 2A bota isso aí no seu bisuário o seu livrinho da malemolência pra não esquecer disso e vamos dar do meio que é a relação fundamental você vai ter então o que? que A ao quadrado é B2 mais C2 e fica então 25 igual a 9 mais C2 fica C2 igual a 16 então fica C igual a 4 tá? vamos lá porque aquele ponto ali F1P é de foco então essa distância aqui é a distância focal semidistância focal semi que é 4 ele quer saber aquela área achorada ali bom, bom, bom olha só tem várias maneiras de achar isso o ponto P ele está na metade da distância do eixo menor perdão como B ao quadrado ele aqui é igual a 9 o B mesmo ele vai ser 3 e como A ao quadrado é 25 o A mesmo caso necessite vai ser igual a 5 então aqui vale 3 e assim tem várias maneiras de fazer isso aqui gente uma das formas que você tem de fazer isso é você pegar é fazer o seguinte como o ponto C está em uma altura 3 meios vou apertar aqui né você pode pegar e fazer o que né se aqui embaixo 3 meios ali em cima também vai ser que é o que falta para dar 3 é a altura do triângulo de cima e aí você pode fazer a área maior e tirar as duas brancas é uma forma de fazer só que assim não precisa fazer isso tudo não tá a gente pode fazer uso de semelhança aqui porque olha só tem esse triângulo grandão aqui aqui é 3 aqui é 4 lá é P aqui é F1 e tem esse pequenininho aqui meu irmão naquele achurelo pequenininho aqui é 3 meios e todos os lados deles são paralelos aos do outro então ele já é semelhante com certeza então essa distânciazinha aqui ou daqui pra cá se eu dividir por 2 que lá pra cá eu vou dividir por 2 também então esse D é igual a 2 e aí repara o seguinte printou aí que eu vou apagar esse verde daqui tá só pra ficar menos confuso o que vai acontecer bebê achar a área que ele está pedindo é achar a área de 2 paralelogramos e a área de paralelogramos é o que? é base pela altura que nem retângulo ó a altura ali ela já é 3 meios a base aqui descobriu que é o D que é 2 acabou né vai ficar a base que é 2 pela altura 3 meios cada paralelogramo tem área 3 mas são 2 né então a área total ali ó a área achurada ela é a área de 2 paralelogramos então 2 vezes 3 e vão dar 6 unidades de área como a gente queria tá ou seja Ler e B tá bom tranquilo queridos tá então as vezes aí temos que pecar pela simplicidade pra não perder tanto tempo tá legal vamos seguir agora força da peruca agora vamos pegar finalmente aqui uma elipse com um centro fora da origem tá bom é vamos lá como é que é a equação primeiro vamos fazer algumas observações aqui né vou dar uma revisada aqui à direita se eu tenho uma elipse com os eixos paralelos aos eixos xy mais com o centro dela não mais sendo a origem o centro vai ser um ponto de coordenada x0 y0 vamos fazer um pouco mais pra cá vamos ver o quanto isso é fácil de fazer e o quanto é análogo ao que você fazia já na circunferência eu continuo tendo o tamanho desse eixo igual a A isso não vai mudar eu continuo tendo o tamanho desse eixo igual a B isso não vai mudar só que o centro pessoal ele ali vai ter coordenadas x0 y0 e aí o que que acontece normalmente você colocaria só isso aqui mas como nesse caso ele tem o centro deslocado você vai colocar x menos alguém y menos alguém e esse alguém que entra ali dentro do lado deles são justamente as coordenadas do centro o x0 y0 então é uma mera adaptação da equação que você já conhece e assim repara cara isso aí na circunferência já era feito né você já tinha isso na circunferência se eu tirar o A e B ali de baixo e deixar a sua parte de cima no caso ali né você vai no caso ali você vai perceber que corta esse A e C e B que estão ali tá se eu cortar esse A e C e B que estão ali você vai perceber que isso é a equação reduzida da circunferência com centro qualquer x e y0 só que como na elipse não aparece tanto isso quando cai o pessoal já fica meio por exemplo assim questões e provas mais fáceis não aparece tanto mas por um militar pode aparecer tranquilamente tá isso aqui no caso em que o eixo maior ele não é o eixo y falar que o eixo maior é que o eixo y está errado o eixo maior é paralelo ao eixo y se eu tiver o eixo maior paralelo ao eixo x também não vai mudar muita coisa não caboclo aí como que fica nesse caso professor Fartão fica o seguinte você nesse caso bota aqui um centro de coordenadas x e y0 também tá aqui ele você vai ter um eixo maior que agora está vertical e um semieixo menor que agora está horizontal e aí normalmente como aqui o eixo maior é paralelo ao y né se o centro fosse na origem vocês colocariam isso daqui vou dar uma separada aqui pra vocês não confundirem um caso com o outro então olha só se eu tivesse aqui o centro na origem vocês colocariam assim y2 sobre a2 mais x2 sobre b2 igual a 1 mas como o centro vai estar fora aí eu coloco doado y menos alguém e x menos alguém onde esses alguém serão as coordenadas do centro então aqui fica y0 e aqui fica x0 só adaptar assim que sempre dá certo tá nesse caso eu não posso falar também que o eixo maior é o eixo y o que eu tenho que falar é que o eixo maior ele é paralelo ao eixo y aqui eu escrevi errado né ele é paralelo ao eixo x no de cima tá bom então guardo isso daí com carinho tá e vamos que vamos então nesse caso que tem aqui mané agora ficou fácil né você tem que descobrir só no caso aqui qual que é o centro e os parâmetros estão meio que já no desenho indicados vem comigo ó aqui você pelo desenho tá vendo o que né ele começa no y igual a 1 aí em cima y igual a 9 essa distância é 9 menos 1 que é 8 então cada metade do eixo maior é 4 o a é igual a 4 tudo vem do desenho né então da figura eu tenho que o a é igual a 4 e além disso né ó de menos 1 até 2 se anda 1 aqui mais 2 ali né tem que pegar a distância né então se a distância como toda é 3 então o b vai ser igual a 3 o centro tá aqui ó tá lá no meio pra achar o centro meu amigo só você pensar aqui o x dele eu já tenho nananana menos 1 e o y é tô no 1 somo mais 4 né que você ali tá no 1 anda mais 4 unidades pra cima 1 mais 4 5 então o centro vai ser menos 1 e 5 só cuidado agora na resposta pra você não confundir as paradas o que que vai acontecer aqui aqui um menos aqui um mais que você vai ser errado tá mas também não vai ser essa resposta mesmo então dê-se o que que acontece primeiro eu faço a equação com o centro na origem como se fosse na origem como o eixo maior tá na vertical ficaria assim x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 tudo isso igual a 1 aí você vai ter o que? x menos o centro menos 1 ao quadrado né sobre b ao quadrado que é 9 y menos o y do centro que é 5 ao quadrado sobre o a ao quadrado que é 4 né só apertar aqui um pouquinho tudo isso igual a 1 pra quem se perdeu isso aqui são as coordenadas do centro menos 1 e 3 menos 1 3 não e 5 né pronto aí vai ficar o que? x mais 1 ao quadrado sobre 9 com y menos 5 ao quadrado sobre 16 tudo isso igual a 1 isso vai ser isso será então a letra d de dado tá bom? aqui mais uma que a gente destruiu beleza queridinhos? seguindo então questão do imi agora sim tu vai ter o bizu que tu perguntou tá? você que fica aí frenético pedindo esse bizu cara não sei por que isso porque a parada tudo bem é maneira mas não vai salvar a tua vida sempre tá? é muito na verdade meio até limitada né? eu tirando o meu glamour aqui é até limitado isso porque você tem que ter o ponto de tangência mas vamos lá a equação da reta tangente é a curva de equação x2 mais 4y2 menos 100 igual a 0 no ponto 830 então galera o que que acontece aqui? o pulo do gato ou the jump of the cat o que que acontece aqui chupa cabra é o seguinte quando tem uma cônica no caso aqui é uma elipse mesmo eu quero a reta tangente eu quero a reta tangente tendo sido dado o ponto de tangência aí você vai pegar e você vai fazer o seguinte onde tem x² você transforma em x vezes x0 isso vale pra qualquer coisa ao quadrado e assim aqui não tem um x elevado a 1 porque o centro está na origem mas quando tiver alguém elevado a 1 você bota aqui x mais x0 sobre 2 estou toda hora falando isso por aqui até na área aberta não é possível que vocês tenham esquecido e aí pronto o x e y e 0 são as coordenadas do ponto de tangência isso funciona? com certeza você ainda não conhecia não acompanha as nossas aulas por aqui então ó o x² vira x vezes x0 o 4y² y² vira y vezes y0 é que um desses y continua sendo uma variável normal o outro que é o x e y0 são as coordenadas do ponto de tangência que nesse caso da questão quem é que são aqui? o 8, 3 tá? então isso é muito bom quando você tem um ponto de tangência então ó pega e substitui o x0 por 8 pega e substitui o y0 por 3 e aí você vai ter x vezes 8 mais 4y vezes 3 menos 100 igual a 0 e aí fica 8x mais 12y menos 100 igual a 0 e pronto tá? posso aqui dividir todo mundo por 4 fica então 2x mais 3y menos 25 igual a 0 o que vai dar então a nossa querida letra A de Alteberg tá? tá aqui então na questão 14 galera tivemos aqui uma supervisão de eripse pessoal que é da nossa plataforma que é nosso aluno terá o pdf com tudo isso já resolvido porque também tem um caderno de questões com essas questões então não precisa botar sem resolução tem também o pdf que toda aula gera quando é feita nesse modelo pro cara já com tudo corrigido pra você ter a melhor revisão possível pra você ter a melhor revisão possível e mesmo numa época em que estamos na época dessa gravação né todo mundo tá meio estressado normal que você consiga pelo menos no que depender do Fabricade ter a calma ter a paz interior pra você se sentir muito bem preparado tá bom pessoal? não esquece lá de passar nosso site lá no www.fabricade.online estamos investindo cada vez mais também na parte motivacional do aluno já começamos a chamar eles alunos também pra falar sobre as suas carreiras pra gente como alguns já viram lá que são nossos alunos na plataforma então fiquem conosco que a gente também tá com vocês tá bom? forte beijo tchau tchau galera valeu a Fabricade veio pra ser o seu mais novo e definitivo site de alta performance estude com a gente no extensivo ENEM no aprofundamento medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA tudo isso a partir de 9,90 ao mês não tem desculpa quer aprender vem pro Fabricade